E eu convido ele, o agressivo das mulheres, ele vem com a sua amada pelas chamas E ele vem aí com os efeitos cinematográficos Convido o agressivo para a briga Convido o agressivo para a briga E o agressivo para a briga É para deixar a falta, o nome da equipe de forneciação Juntamente com a concessora da Melhia Motosonda Aqui na cidade de Poção de Péras Nomemélico Enquanto mais A equipe de forneciação A equipe de forneciação A equipe de forneciação A equipe de forneciação